Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui logo cedo no nosso café. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo aqui no seu canal, que é o fanático vascaíno. Rumo aos 150 mil amigos. Vamos lá, gente. Tem novidade, tem exclusividade nas informações que vou passar para vocês sobre a reforma de São Januário, o projeto construtivo, potencial construtivo que está para ser botado na Câmara dos Vereadores. O Vasco já tem duas grandes empresas interessadas, apalavradas efetivamente, valores sobre a mesa. Vou falar sobre isso, hein? Quanto é que o Vasco pode faturar com esse potencial construtivo? Qual é o valor de mercado do metro quadrado do estádio de São Januário? Tudo isso a gente vai falar aqui no nosso café. E mais, jogadores que estão pendurados para o jogo com o Bahia. A lista é muito grande. Depois tem o clássico com o Fluminense. E hoje tem reunião decisiva, hein? Tem julgamento no TJ do Rio de Janeiro. Será que vão liberar só um Januário? Tudo isso e muito mais. Ainda tem aquele rescaldo de arbitragem também para a gente comentar aqui no nosso Fanático Vascaíno. Então não perde tempo, vai deixando o seu like, comentando e compartilhando, mandando para geral. Oito jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. Titulares, Léo Jardim, Bambu, Medel, Paulinho, Prachedes. Esses jogadores estão pendurados, são cinco. Figueiredo Cocão e também Jair completam a lista. Lembrando que depois do jogo do Bahia, o Vasco tem o Fluminense. Ou seja, se alguém levar um cartão amarelo, esfalca no clássico com o Fluminense. Ainda, ainda sem local confirmado. Por que eu digo ainda? O jogo está marcado para o dia 16 de setembro. Inicialmente a tabela prevê São Januário, mas a PM não permite clássico em São Januário. Inacreditável isso. É um estádio que recebeu final de Copa Libertadores. Um estádio que tem as mesmas características de outros pelo Brasil, inclusive o estádio Newton Santos. Um local com ruas apertadas no entorno, igualzinho o Newton Santos. Ah, o Newton, igualzinho. Vila Belmiro, dentre outros estádios. Mas, enfim, resolveram implicar com o estádio. Caso realmente também não consiga essa nova liberação junto à polícia militar, o próprio estádio Newton Santos deve receber o clássico com o Fluminense. Não está descartada a hipótese de jogar fora, mas aí uma viagem sempre atrapalha o dia a dia. Até porque, depois do Fluminense, o Vasco já tem o Curitiba, no Rio de Janeiro. Então, viajar gera menos tempo de trabalho, de treinamento, de recuperação. Então, provavelmente, caso realmente o Vasco consiga a liberação de São Januário, São Januário. Se não for, Newton Santos é a opção mais viável. Bom, vou falar sobre potencial construtivo, os valores que estão envolvidos. Exclusiva é essa notícia. Ah, antes, tem sobre arbitragem. O Vasco ontem emitiu uma nota oficial falando sobre a perplexidade do clube, da SAF, ao receber a informação de que a comissão de arbitragem fez aquele papelão todo na explicação estapafurde e inacreditável para poder passar a mão na cabeça dos seus árbitros e, de forma condescendente, concordou com a decisão da arbitragem. Lamentável, o Vasco, mais uma vez, se mostrou perplexo. Ontem, o Lúcio e também o Paulo Braxton, o Lúcio Barbosa, o CEO da SAF, diretor-presidente, que foi, inclusive, nomeado ontem oficialmente. E a Cátia Luiz Santos é a nova CFO, que é a diretora financeira. Ele e Paulo Braxton foram ontem à CBF fazer a reclamação formal à entidade por tudo o que aconteceu, que não é de hoje, não é a primeira vez que acontece com o Vasco dentro desse campeonato brasileiro e vem jogos decisivos importantes também. Vamos falar sobre potencial construtivo? Então, vamos embora. Eu estou jogando na tela aí para vocês fotos de São Januário, da reforma de São Januário, de como ficaria. O que é o potencial construtivo, Azevedo? Eu vou explicar para você. O potencial construtivo é quando você tem, você pode construir no seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado, porque toda cidade tem um plano diretor, características de cada região. E cada uma dessas áreas tem as suas características e regras próprias para a construção. O terreno de São Januário, hoje, ele tem 200 mil metros quadrados. Ele é enorme, tem um grande potencial construtivo. Mas, claro, que não há necessidade do Vasco utilizar a sua totalidade. Mesmo assim, o Vasco, em conversas adiantadíssimas com o prefeito Eduardo Paes, e espera ainda nesse ano ter a votação na Câmara dos Vereadores, porque o projeto está pronto, já passou por todas as instâncias superiores, e agora tem que ser votado pela Câmara dos Vereadores. O Vasco espera poder arrecadar 470 milhões de reais. Esse é o valor que o Vasco estima. A reforma está na casa de 500 milhões de reais, a reforma de São Januário, dessas fotos que você viu aí. E o Vasco já foi ao mercado, já antecipou. Paralelamente à negociação com a Prefeitura, com o Eduardo Paes, o Vasco já foi ao mercado. E essa é uma informação que eu trago de forma exclusiva para vocês. O Vasco associativo, para não depender da SAF, e com isso refazer o contrato, porque consta no atual contrato de aluguel, e que o valor é muito baixo, pelo estado hoje, do estádio, o Vasco faria um novo contrato com a SAF de aluguel, com um valor muito mais alto, por conta da exploração do estádio. O Vasco já foi ao mercado e já conseguiu duas empresas. Uma é a construtora Cirela e outra é a Rede Dor, interessados em adquirir os 200 mil metros quadrados. E quanto vale o metro quadrado de São Januário? Está avaliado em 2.350 reais. Se você multiplicar esse valor pelo tamanho do terreno, você chega no número de 470 milhões de reais. O Vasco ainda espera ter uma terceira empresa, mas essas duas, a Cirela e a Rede Dor, estão realmente interessadas em adquirir esse potencial construtivo. Poxa, mas vai fazer como? Esse valor, que será destinado à exclusividade para a reforma de São Januário, será dado um terreno pela Prefeitura, e numa outra localização, e a expectativa é que seja na Barra da Tijuca, para que essas empresas possam negociar e possam comprar esse espaço. Uma vez comprado esse espaço, eles fazem as suas reformas, enfim, as suas construções, desse potencial construtivo que vai ser adquirido junto ao Vasco da Gama. Então, a notícia exclusiva que eu trago para vocês, O Vasco já tem duas empresas, a Cirela e a Rede Dor, muito interessadas em adquirir os 470 milhões de reais, ou melhor, os 200 mil metros quadrados, que serão cedidos a essas empresas, e que gerarão esse montante de 470 milhões de reais, que serão utilizados exclusivamente na reforma de São Januário. Plano previsto para durar de reforma dois anos, enquanto isso, claro que, paralelamente, o Vasco tem que resolver a situação do Maracanã, e espera que ainda nesse ano saia o processo de licitação, e dentro do Vasco há uma expectativa muito grande, porque a SAF não abre mão de entrar nessa licitação, de pegar o Maracanã, e, e, estou apurando uma outra informação, mas já passo também para vocês de forma exclusiva, não está descartada a possibilidade de Vasco e Flamengo administrarem o Maracanã, mas isso é um plano mais para frente. Em relação ao potencial construtivo, a informação que eu tenho para trazer é exatamente essa, e o Vasco da Gama espera ainda nesse ano ter essa definição, até porque a Prefeitura do Rio está trabalhando com outros clubes para fazer isso, o próprio Fluminense, fazendo o seu potencial construtivo do Estado das Laranjeiras, e o Flamengo caindo em uma negociação mais complexa, tentando esse potencial construtivo para o gasômetro, onde é um terreno da Caixa Econômica Federal, e ali ele deseja construir o seu estádio. Enfim, informações exclusivas para você, vamos aguardar a sequência, mas a tendência é que esse projeto seja votado na Câmara dos Vereadores nesse ano, nesse ano sim, porque o Vasco espera que Vasco e Fluminense já tenham esse potencial construtivo liberados para poder fazer a sua ampliação, enfim, sua reforma. Para fechar, hoje vai rolar, uma e meia da tarde, um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a liberação de São Januário, interditado a pedido do promotor Rodrigo Terra, e vai haver essa reunião, esse julgamento, e há uma expectativa enorme no Vasco que consiga essa liberação. Conseguindo essa liberação, o jogo com Curitiba já será em São Januário. A outra liberação que eu citei lá no início do vídeo, em relação ao clássico com o Fluminense, aí tem que ser junto à Polícia Militar. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro está empenhada em ajudar o Vasco, já fez algumas reuniões com os órgãos competentes, como bombeiros, Polícia Militar, dentre outros, para mostrar que o estádio é seguro realmente, que pode receber partidas de futebol, inclusive a biometria que já está sendo instalada em São Januário, é um passo adiante para que isso possa acontecer. Muitas informações hoje do nosso Café Vascaíno, que veio repleto. Um grande abraço, espero que você tenha gostado do conteúdo, deixa o like, comenta e compartilha, e até o próximo vídeo. Tchau!